O Brasil tem oficialmente 884 mortes e 13.944 novas contaminações registradas em 24 horas. É o maior índice de contágio registrado em um dia desde o início dos registros. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 13.993 pessoas já perderam a vida e 202.918 já se contaminaram pelo novo coronavírus. No mesmo dia, o mundo superou a marca de 300 mil perdas humanas. Mais de 80% delas ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país que registrou mais óbitos, com cerca de 85 mil registros, à frente do Reino Unido, com 33 mil, e a Itália, com 31 mil. Para o Brasil, a Organização Pan-Americana da Saúde prevê um saldo trágico. Cerca de 90 mil mortes pela Covid-19 podem ocorrer até agosto deste ano. O Zé que fica aquela coroa para possível estubação da Cláudia. O Zé que fica aquela coroa para possível estubar até agosto deste ano. O Zé que fica aquela coroa para possível estubar até agosto deste ano. O Zé que fica aquela coroa para possível estubar até agosto deste ano. O Zé que fica aquela coroa para possível estubar até agosto deste ano. O Zé que fica aquela coroa para possível estubar até agosto deste ano. O Zé que fica aquela coroa para possível estubar até agosto deste ano.